Pessoal, o seguinte, comprei 30 Cortex aqui pra vocês, então os próximos 30 vídeos vai ter sorteio de uma Cortex todo vídeo, beleza? E cada vídeo vai ter uma hashtag que vai estar aparecendo na tela aí pra você estar participando, só colocar a hashtag aí que tá aparecendo na tela pra participar nos comentários, beleza? Top demais, cara, é uma USP muito bonita, são 30 delas aí e alguns vídeos ainda vão ter sorteio extras, gift cards também, além das Cortex. Então, boa sorte a todos aí nesse sorteio totalmente gratuito de vídeo, fora os diários, semanais e o top depósito e os brindes do código C4 no csgo.net. É isso. Você aí gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição e também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo ao mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô com R$3.000. E, manos, hoje eu vou fazer batalhas aqui, cara. Vamos brincar nas batalhas aqui. Temos R$3.000. Vamos brincar aqui no 4 contra 4 bot aqui. E eu vou começar com a Doppler Air, a caixa interessante aqui. Eu acho... Não sei se ela é nova aqui, mas... Não lembrava dela aqui, não, velho. Acho que eles colocaram algumas caixas novas, sim. Vamos ver aqui, então. Vamos abrir a Doppler Air aqui, 10 dela. E vamos ver quem ganhar essa batalha aqui contra os bots. Espero que seja eu. Espero que eu ganhe. E os bots ganham muita faca ainda. Assim eu pego as facas dele. Vamos fazer umas 3 batalhas dessa daqui. Que eu ortei pra dar bom. Tá. Os bots começaram com 2 facas. E a gente começou se ferrando. Essa é uma batalha que pode virar a qualquer momento. Porque tem facas muito caras nessa caixa. Então, você pode, às vezes, dropar uma faca que vale 3, 4. Mesmo com o bot com 3, 4. Você pode ganhar ou perder, né? Essa daqui, pelo jeito, a gente vai de F. Tem 2 bots com 300 dólares ali. Perdeu a primeira batalha. Quem ganhou o bot deu mais de 1.000 dólares essa batalha aqui. Vamos lá, vamos pra próxima. Batalha, normalmente, é bom. Você sempre, quando você vai fazer contra 4 bots, você sempre tem bastante saldo. Porque, além de ser difícil, normalmente você faz umas 3, 4 pra ganhar uma. E essas uma que você ganha de 3, 4 vezes aí, ela paga, velho. Nossa, aqui, aqui começou... Nossa, aqui, velho. Nossa, a gente ganha essa batalha aqui, mano. É estouro, tá? Mas, mano, é muito difícil a gente ganhar. É só se a gente tirar uma estileta igual a estileta. Opa. Beleza. Agora a gente tem que continuar tirando faca. A gente tem que tirar mais uma faca aí no final. Ganhamos. Tá lá, pessoal. Cara, isso daqui foi... Mano, 900... Dois... Cara, a gente gastou 1.000 dólares do que a gente começou. E temos no inventário 2.800. A gente praticamente teve o que a gente começou. Tá vendo o que eu falo? Batalha... É que você tem que ter uma gordura ali pra queimar. Você tem que conseguir jogar mais de uma. Mas quando dá bom também, cara. Na moral, batalha é quando dá bom. Agora a gente vai contra 2 bots. Contra 1 bot aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou... Fazer uma de Zeus of Elimpo aqui, velho. Vou meter 1.500 dólares. É arriscado? É arriscado. Só que a gente já tá no Profit. Então eu vou tentar. É super arriscado assim. Mano, isso daqui é uma batalha de loucura. Com 2 bots. O problema com 2 bots é que mesmo ganhando, pode ser que não se pague dependendo do drop, tá? Começamos... Nossa, começamos com uma das melhores skins da caixa, velho. Começamos muito bem, velho. É só continuar assim. Eita, o bot. Beleza, tamo muito bem. Tem que continuar dropando em tempo. O bot não passa a gente. A caixa cara assim é foda. Qualquer espininha pode virar o jogo, velho. Beleza, guys. Nossa, mais um Profit, cara. Tá lá, mano. 2.600. 2.700 praticamente aí, velho. Mano do céu. Isso daqui foi muito bom. Temos 5.500 dólares no inventário com 2 batalhas, cara. O que a gente ganhou? Cara. Se for contar com o bônus aí, pode ser 5, a gente triplicou. A gente dobrou. Porque pra ter 3.000 que a gente começou a ser, eu queria postar aí 2.300. 2.310, velho, vai. Então a gente tem 5. Cara, a gente 6, a gente triplicou, velho. Triplicamos, velho, praticamente, velho. Mano, isso daqui foi muito bom. E vamos finalizar com uma batalha aqui. Provavelmente essa a gente perde. A gente joga 2 batalhas seguidas. Não é possível, não. E vamos ver aqui. Pirâmide of Jesus. Eu tenho 600 dólares. Então dá pra jogar aqui com 4. Bora lá. Com 10. 4 bot. Se a gente ganhar essa daqui, eu esturo, velho. O bot começou... Nossa. Esses dois bot começaram super... Nossa. Tá, deu uma recuperada. Nossa, o bot aqui tirou uma... Eu não vi que ele tinha tirado uma Daybreak, cara. Nossa, podia ter vindo a faca pra gente, velho. Tá, essa daqui a gente não ganha mais, não. Esse bot tá muito bem, velho. O bot tá muito bem. A gente tem que tirar uma faca pra ganhar, velho. Teria que ser na última uma faca. Essa daqui a gente não ganha. Beleza. Tá. Tá bom, cara. Isso tá bom. Cara, finalizar por aqui. Tamo no profitaço. Não tenho o que reclamar. Tamo com 5.700. 5.500 aí. Cara, tá isso. CSGO.net. As batalhas são muito top. Profitam hoje. É isso. Então, valeu. Falou. Fui. Você aí gosta de apostar no CSGO.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de 4 reais até 2 mil reais em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no CSGO.net.